Estamos aqui, mais um dia, vocês já sabem aonde né galera, Alemão e Bravo Motos, Jardinópolis, São Paulo, né boy? Quem for da região aí precisar, precisar fazer um trampo aí ó, é isso aí, no Thor, olha lá ó, entendeu? Se precisar fazer um trampo é só colar aqui na rapaziada, fechou então? Vamos lá pra mais um vídeo, se vocês tiverem uma factor aí ó, bastante factor dando BOzinho hein boy? É nada né, é Yamaha né, Yamaha não dá BO não, só dá BO na chave né, código da chave, não, também não? E é isso aí, vamos ver se tá rodando aqui, tá rodando? Tá nada boy, tá rodando não boy, olha lá ó, uma pena. Bom galera, então vamos pro videozão aí, já chega deixando o seu like, se você não for inscrito se inscreva e bora lá. Galera, aqui está o cabeçote com as válvulas gigantescas, fechou? Então o cabeçote tá aqui, o cabeçote aí que foi feito pelo Michael né, Michael e as válvulas que foram patrocinadas aí pelo Badoo, fechou? Então aqui tá o cabeçote da Popzera, olha lá ó, o cabeçote preparado pelo boy e é isso aí. Bom, vou falar um pouquinho desse cabeçote pra vocês, ele tá com as válvulas da Twister, tá bom? E o que que acontece? Nós estávamos com um probleminha aqui, que ela tava passando muito próxima, aí o boy foi lá e desbastou um pouquinho a pontinha dela ó. Agora a gente vai ter mais ou menos um milímetro de espaço no cruzamento das válvulas, ok? Então aí a gente vai ter um pouquinho mais de espaço aí, mas uma margem maior de segurança no cruzamento das válvulas. Tem preparadores que falam que se não pegar, na hora que tiver desmontado, se não pegar não pega no giro alto, mas também existe a possibilidade de pegar né, porque a variação é muito de velocidade né, 12 mil, 10 mil né boy? Rotações por minuto é muito rápido galera, isso aí pode, sei lá, vibração, distorção. É, né, muita doideira. E o que acontece galera, aqui o duto de admissão ó, duto de admissão está completamente original ó. Vou tirar a válvula aqui pra vocês conseguirem enxergar ó. Duto de admissão desse aqui está completamente original, fechou? Então o diâmetro está original, foi feito só aqui o formato aqui de faca né, de flecha, na sede, no guia desculpa. No guia da válvula aí. Mas é um cabeçote original, então a preta ela rodava com o cabeçote todo original. O que que o boy vai fazer agora? O boy ele vai pegar, vai fazer o trampo que ele fez no cabeçote que está rodando na preta hoje. Né, então ele vai abrir os dutos, tanto de admissão, quanto duto de escape, fechou? Olha como o duto de escape é bem pequeno. Então vai abrir os dois dutos e vai corrigir uma falha galera, que é assim ó. O cabeçote da pop ele tem um pescoço aqui ó, que deixa muito estreito. Tá, então esse pescocinho aqui ó, essa parte aqui ó, depois do guia da válvula, nossa é muito estreito. Então vai abrir aqui, vai abrir os dutos, vai deixar o duto aí bem grandão mesmo. Lógico, respeitando aí a curva do TBI né, então o TBI aqui é 28, então a entrada do duto aqui vai ser 28 também. E aí sim você vai ter um afunilamento para a válvula, fechou? Porque essa válvula aqui é 27, então vai ser basicamente tudo 28, né? Vai ter só uma pequena variação aí de diâmetro, porque a válvula já é muito grande. Então a gente precisa deixar o duto também correspondente a isso, fechou? Porque senão não faz sentido algum você ter uma válvula grande e o duto pequena. Precisa ter o duto grande e a válvula grande, fechou? Então vai sofrer um arrombamento esse duto aqui. E aí já vai subir para o coletor 28 e depois o TBI 30, beleza? Outra coisa que a gente precisa falar é a respeito do comando galera. O Badu patrocinou a gente no comando aí, mas o comando que ele mandou para a gente é muito agressivo e dá encosto de mola. Como a gente está querendo montar com um pouquinho de pressa assim, porque a gente vai fazer o remap na motoca, por enquanto a gente não vai usar o comando do Badu, tá? A gente vai usar o comando da autogiro porque ele foi feito de uma maneira... Gastaram muito o eixo do comando, né? Então não dá encosto de elo de mola. Aí fica mais tranquilo para poder usar, fechou? Então é isso aí, o cabeçotão está aí, depois o boy vai fazer a mágica acontecer. E é isso aí galera, vamos ver se a popzeira vai ou não dá 200 por hora. Eu acho que não, mas não custa tentar, né boy? Não custa tentar. Você está achando que não? Você acha que não? O boy acha que não. No álcool de posto, mas vamos ver, né? Mas vamos tentar, né? Vamos ver. Pelo menos o projeto está ficando bom. O time vai ficar gostoso de andar. E é isso aí rapaziada. Valvulão. Quase tudo que dá na motinha. E é isso aí. No limite, né boy? Sem abrir carcaça, né? Sem. Sem abrir carcaça. Só lembrando para a galera que a gente não abriu a carcaça. A gente está usando aí pistão que não precisa abrir a carcaça. Apesar que precisa abrir o motor para colocar o pino, né boy? É. Então não faz muito sentido, né? A gente não abre a carcaça. Agora está aberto a carcaça. Dá para voltar o original depois, né? É reversível. É reversível depois. Se você não... Se você depois... Abre a carcaça, aí já é um processo irreversível já, galera. Porque aí não dá para você voltar ela... Para o kit original. Beleza? Então é isso aí. Está aí o cabeçote com as válvulas. Trabalho feito pelo boy aí. Que ele tirou um pedacinho aqui da... Da sédio, ó. Né? Mas deixou no limite, né? Olho biônico, rapaz. O boy está com um olho biônico. Isso aí é herança do clã japonês dele. É isso aí, beleza? Então, galera... Fiquem atentos aí. Próximo vídeo aí vocês já vão ver... O cabeçote no modelo asiático. E é isso aí. Né, boy? Isso aí, hein? Ai. Ixi, rapaz. Você vai perder o dedo aí, boy. Não, o dedo não. O dedo eu deixo bem... Bem longe. Já quase perdi. Já? Como que você quase perdeu o dedo? Na coroa. Ah, igual o... Igual o ganso. Perdeu o dedinho? O pedaço do dedo? Na coroa? Ixi, ali é perigoso, hein? Ali é? Ali a coroa, ela não... Colocar o... Não perdoa. Vamos carretar a moto aí. Não perdoa. Ih, deixou a mãozinha lá moscando. Você vai ver assim... Oi? Macetou a ponta, sim. Macetou, maceta. Você vai macetar. Aí, isso foi lamentável. Aí, galera, ó. Só ponta. Aí, galera, quem quiser comprar, ó. Juninho, tá vendendo, ó. CBzona dele aí. Quanto você tá pedindo, Juninho? 42. 42? Eu vi 40. 42 aí, ó. Era pra... Era pra falar 40, mas falou 42. 40 mil na CB do Juninho aí. Ela é 2 mil e... 18. 18? 2 mil e 18. Quantos mil quilômetros rodados? 12. 12 mil km rodado. Quem quiser comprar uma CB aí, ó. Tá aí, ó. Achou a moto. Fechou? E é isso aí. Quero comissão, hein, Juninho? Quero comissão, hein? 500 real de comissão. E é isso aí. Vamos ver aí. Vamos ver se... É uma coca. Caminhão de coca. Olha lá, já tá funcionando já, boy, ó. Já tá pulsando, ó. Pressionou. Tá fazendo assim, ó. Piu, 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 piu. Roda a roda, Jequiti. Ih, tá rodando bem fraco. Isso tem que rodar mais forte. Só falta o feijão. Mas é isso aí, ó. Beleza? É nóis, meu parceiro. Falou, galera. É nóis. É nóis. É nóis.